Um estudo sugere que psicopatas não sentem cheiro. Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo curto para o shorts aqui do YouTube ou Spotify e para o TikTok também falando uma curiosidade sobre os psicopatas. Só que teve gente achando que a mãe, o marido, o irmão, enfim, todo mundo era psicopata porque não sentia cheiro direito ou não sentia cheiro bem, não sentia cheiro de nada. Bem, vamos esclarecer todas as dúvidas hoje, mas eu falo um pouquinho melhor sobre isso depois da vinheta. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Numa Realização Newbie Produções. Psiconerd. Antes de prosseguir, eu peço teu apoio para o meu trabalho, clicando em curtir, compartilhando e se me der essa honra, essa alegria, se inscrevendo no canal. De vez em quando também passa um link de pix aí, então qualquer dez centavos também ajuda que tá difícil no YouTube. Pra evitar mais conclusões precipitadas, vamos falar a origem da informação desse episódio. O estudo original, qual eu citei, que vamos utilizar, foi publicado em que eu não sei se a pronúncia tá correta, meu inglês é horrível, já há bastante tempo. A referência completa com o link vai tá na descrição desse vídeo ou podcast, dependendo de onde cê estiver me acompanhando, aí você pode ler o estudo original. Nesse estudo australiano, foi notado após observar alguns adultos com traço de psicopatia, que a percepção de cheiros ou dores é bem ruim nesses grupos. Em outras palavras, nesse estudo em especial, nesse estudo, foi notado que psicopatas não criminosos, aqueles que não foram presos, não cometeram nenhum crime sério, não sentem cheiros muito bem. Observe a expressão psicopatas não criminosos. Nem todo psicopata comete crime, mas eu já falei isso com vocês antes, também vou comentar um pouco mais ali na frente. O motivo dos psicopatas não sentirem cheiros muito bem e também a motivação desse estudo e que já vem se notado há algum tempo aí quando se trata de psicopatia é que psicopatas não possuem um bom processamento na parte frontal do nosso cérebro. Essa baixa atividade, ela está ligada ao controle de impulso, planejamento, ao comportamento pelas normas sociais e por aí vai, qualquer coisa que faça um psicopata ser um psicopata. E agora, com esse estudo, há sugestão de que cheiros entram no pacote aí por conta dessa área prejudicada. Isso significa que meu vizinho que não sente cheiro de nada, ele é um psicopata? É claro que não. Toma esse tipo de informação como uma curiosidade ou pelo menos como uma de muitas características de um psicopata. Você não avalia um psicopata por uma única característica. Você tem várias coisas para poder analisar. A pena de olfato pode estar ligada a outras causas também, como uma gripe, por exemplo, uma sinusite, uma séria. Para alguém ser considerado psicopata, é preciso cumprir os requisitos do DSM cinco. Entre as características está a falta de empatia, respeito pelas normas sociais, a ausência de remorso, entre outros traços que não estão especificados na leitura. Além disso, diagnosticar psicopatia é muito difícil, é um desafio, pois eles são manipuladores e muito bons, eles conseguem analisar psicólogos. É preciso um especialista treinado, instrumentos específicos para sabermos com certeza que alguém psicopata ainda há um risco aí de erro, é uma das características mais difícil de analisar na psicologia. Bem, eu espero que essas informações ajudem vocês, principalmente a não terem medo do seu vizinho. Eu vou ficando por aqui, converse melhor com vocês nos comentários, então não deixe de comentar. Meu nome é Elias Ibeiro, obrigado de coração por sua companhia. Um grande abraço. Criado por Elias Ibeiro, com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias e no Twitter e Instagram Alceman. E aí